Foi sancionada a lei que reconhece a atividade física como serviço essencial em Mato Grosso do Sul. A prática dessa atividade funciona como uma opção para elevar a qualidade de vida de pessoas, além de ajudar na imunidade. Vamos acompanhar na reportagem do Isael Espíndola. Correr, pedalar, nadar, malhar, ter uma vida ativa é qualidade de vida. Regula o sono, a pressão, ajuda a desestressar, sem mencionar nos hormônios da alegria que são liberados pelo organismo no momento que se pratica qualquer modalidade esportiva. A endorfina, serotonina e adrenalina. Mesmo com essa pandemia, é fundamental manter o corpo ativo. Atividade física já é recomendado na classe médica, mesmo antes da pandemia. É muito importante a atividade física em todo momento da vida. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo na pandemia, isso se torna fundamental. Por quê? Além da atividade física melhorar o sistema imune, ela melhora o sistema cardiorrespiratório. De uma forma geral, deixando a pessoa mais resistente, tanto do ponto de vista imunológico como do ponto de vista biológico. Que a atividade física faz bem para o corpo, todos nós já sabemos. Diante disso, o governo do estado decretou que a atividade física é essencial durante a pandemia. E está liberado a prática esportiva com todos os protocolos de biossegurança. O médico Marco Antônio Bonini, de 71 anos, sempre teve uma vida ativa e escolheu a natação para manter a saúde em dia. Duas vezes na semana, lá está o seu marco caindo na água. E ele ressalta que é preciso adotar todos os protocolos de biossegurança. Eu acho que nessa pandemia é importante você respeitar as orientações que são dadas, certo? Você ficar separado das pessoas, você usar máscara. E aqui nós temos quatro raia. Então, por 45 minutos a uma hora, a gente nada, são quatro pessoas que estão um separado do outro. Então, eu não vejo perigo nenhum agir dessa forma. Quando a pandemia estava mais acentuada na cidade, houve uma interrupção aqui na piscina, fechou-se ela e depois, quando diminuiu os casos, voltou a abrir e nós voltamos a praticar a natação. Seguindo esses protocolos de biossegurança, fique ativo e pratique uma atividade física que melhor se encaixa na sua rotina. Mas se você também pensa em cair na piscina, pode ficar tranquilo que não há evidências do contágio dentro da água, desde que a concentração do cloro esteja equilibrada. A natação é um dos esportes mais completos. Ela trabalha todos os grupos musculares, melhora a imunidade, trabalha o cardiorrespiratório. Crianças e idosos de 4 a 90 anos podem trabalhar a natação com atividade física. Além da natação, também tem a hidroginástica, que tem baixo impacto e não tem contraindicações. A natação é um esporte bem seguro, além de ser um esporte completo do ponto de vista cardiorrespiratório, vários estudos já mostraram que a natação é um esporte seguro nesse momento da pandemia. Alguns trabalhos já mostraram que piscinas cobertas, aquecidas, com nível de cloro adequado, é seguro para se realizar nesse momento de pandemia, porque o vírus é inativado em poucos segundos nesses casos. Então a natação se torna um esporte que a gente recomenda muito nesse momento. E quer uma dica? Se liga no conselho do seu marco. Eu acredito que seja muita saúde, porque a D17 agora vai fazer seis meses que eu operei minha coluna. E eu acho que essa recuperação que a natação está me dando, na prática desse esporte, eu estou melhorando muito. Então realmente, para mim é saúde. Eu acho que é um esporte. Obrigado. Obrigado.